Então agora sobre gliomas pediátricos. A grande dificuldade com a classificação nova é o que é. Antigamente, até 3 anos atrás, eu tinha glioma de baixo grau em criança, eu tinha glioma de alto grau em criança, eu tinha pilocítico em criança. Agora eu tenho 16 entidades novas que são ainda pouco conhecidas de todo mundo, de nós inclusive. Isso cria um problema porque é difícil de eu comparar o que se fazia com o que vai se fazer porque as coisas se agruparam em locais diferentes. Estou com dificuldade de passar meu slide aqui, só um segundo. Passou um monte. Então é isso que a gente tinha, era o que todo mundo trabalhava e agora a gente tem um monte de coisa. Dividiu-se em três subtipos. O pessoal falou muito bem de manhã, não tem muita coisa para acrescentar, mas essa divisão complicou um pouquinho em termos de comparar o que você tinha com o que você tem, porque as coisas estão em locais muito diferentes. A grande parte desses astrostomas difusos são tumores de grau 1 que estão relacionados à epilepsia. Então a gente tinha isso enquadrado em ganglioma, tinha isso enquadrado em dinete, agora a gente começou a ter nomes específicos para eles. O glioma angiocêntrico também é uma lesão epileptogênica. O PLENT, que já falaram mais cedo, tem a mutação do BRAF. E essas mutações vão nos trazer tratamentos, talvez, por isso a gente tentou agrupar nessa classificação nova, mas a gente ainda não tem isso muito palpável. E esses nomes novos nos trazem um pouco de confusão ainda, isso ainda vai ser melhorado. Uma coisa importante, que a gente falou mais cedo de astrostoma pilocítico, a gente já tinha na classificação de 2016 a ideia do pilomixóide, que era um pilocítico um pouco mais agressivo. Ele não tem grau definido na OMS, mas seria um tumor grau 2 ou talvez um grau 3. E agora a gente criou um tumor novo, que é o astrostoma de alto grau com aspecto pilóide, que seria talvez uma versão maligna desse nosso pilomixóide, só que, apesar da classificação, a gente ainda não sabe quais são as alterações moleculares, e muito menos qual grau que ele vai ter. Quer dizer, é uma coisa que entrou na classificação, mas ainda sem muita noção. Mas isso explica aquela dificuldade nossa com alguns pilocíticos que se comportam extremamente mal. Vou mostrar uns casinhos só para a gente poder entender um pouco isso. É uma menina de 13 anos, começou com uma coisa rapidamente progressiva, uma questão de mesmo dor de cabeça, fez uma embareza esquerda. O paciente que se apresenta com déficit motor é sempre um problema, porque você vai esperar a hipertensão triclaniana nessa paciente. Ela fez uma ressonância que tinha essa lesão. Uma lesão quase de linha média, ela ia para a direita, mas assim, a impressão inicial é que ela nascia do corpo caloso, ou talvez do ventrículo. Foi uma cirurgia extremamente difícil, sangrou muito, a paciente estava com aquela que você abre, o cérebro sai para fora, e você tem que... como é que esse negócio vai terminar? Mas saiu a lesão toda, a gente teve que deixar ela sem osso, porque assim, estava muito inchado. e no segundo DPO a gente aumentou essa crinotomia para poder... ela tinha um rebaixamento do sensor, mas acabou evoluindo bem. O déficit motor dela manteve, se melhorou um pouquinho, talvez no déficit grau 3, e com espacidade importante. Isso aqui é o pós-operatório dela, recente, ela tinha um aparelho dentário que atrapalhou um pouquinho a ressonância ali, mas assim, parece até que foi feito a corticectomia, mas que a lesão ia quase até a córtex para a sagital. E o mais complicado é o que essa criança tem. Ela tem uma lesão que questionou se o apendimoma anaplásico, mas assim, os marcadores em grande parte são negativos. Um KM-A7 relativamente alto, um IDH selvagem como é comum em criança. E ficou a dúvida se era um glioma difuso de alto grau ou se o senhor assistiu o apendimoma anaplásico. Foi feito o temodal inicialmente, depois com essa dúvida se seria um apendimoma, acrescentou-se lomostina e radioterapia. Eu só consegui fazer a cromoplastia dela mês passado, porque ela fez uma aplasia de medula desgraçada. Hoje ela tem 3 mil leucócitos, 120 mil plaquetas, e não passa disso, já terminou a radioterapia, a quimioterapia tem uns dois meses, e assim, não sai dessa pancitopenia. A dificuldade foi essa, eu não sei exatamente o que essa menina tem. Ela está bem, não teve sinais de recidiva até o momento, o controle tardio dela está bom, não tem muito tempo ainda, mas assim, é sempre um campo meio nebuloso. O segundo é um rapaz de 9 anos de idade, tem histórias esquisitas, ele nasceu no Peru, o pai dele trabalha em uma mineradora, então ele trabalhou até 2014, ele viveu na Argentina, depois veio para o Brasil. Então é uma pessoa extremamente mal adaptada ao local dele, difícil de você conversar, difícil de você colher muito dado. Mas o fato é que ele tinha uma emparesia esquerda, mas em mão, de progressão muito lenta. Fez uma ressonância que tinha essa lesão. Quem fez a ressonância, colocou um monte de hipóteses até cavernoma, mas não tem sinal de sangue, mas assim, uma lesão profunda no lucro lentiforme de uma criança que tem um déficit pequeno e que tem uma história meio confusa. Aí o que foi a minha ideia inicial? Vamos esperar um pouquinho, repetir essa ressonância daqui a pouco, para entender com o que a gente está lesando. Isso é uma lesão de baixo grau, que vai ficar quieto, isso é uma lesão que vai crescer. Só que ele piorou o déficit dele de uma maneira muito leve, repetiu a ressonância com um pouquinho mais de dois meses depois, a lesão estava muito maior. Então, claramente, é uma lesão que evolui rapidamente. Esse componente heterogêneo, então a parte mais cística de um lado, salpicada, toda dentro do núcleo lentiforme. Você vê, não é uma lesão que veio da ínsula, ela veio de dentro, ela ainda não chegou na ínsula. E com esse aumento da lesão, ela tem que operar, não tem jeito. Era direito, isso dá um pouco de alívio, porque mapear criança de 12 anos não é fácil, um menino que não fala português direito e que mal fala, porque tem uma dificuldade cognitiva por causa da vida dele. fizemos uma crinotomia com acesso transfrontal. Eu tenho um sério problema, esse vídeo eu passei a noite inteira tentando fazer ele funcionar, ele não funcionou, então nós vamos ficar sem vídeo. E o que acontece? No pós-operatório, ele piorou um pouco o déficit na mão dele, ficou mais hipertônico um pouco e veio melhorando progressivamente. Esse menino foi em 2015, esse é o exame dele de 2021, é o último exame dele, que agora ele voltou para a Argentina de novo. É uma lesão que veio como um glioma de alto grau, um KM-67 alto, por volta de 40, mas assim, sem também que a gente consiga enquadrá-lo ele num padrão muito específico. O fato é que ele foi tratado com radioterapia, quimioterapia, ele não recidivou até agora e a gente está muito feliz com isso, sem saber exatamente com o que a gente está lidando. Esse é o contrário do Gustavo, em vez de fazer acesso a isso, ele faz acesso transensular para uma lesão do documento de forma, mas a cápsula inteira está toda jogada para dentro, a lesão era bem diferenciada do tecido, é mais fácil do que um glioma, porque você tinha uma lesão diferente, então se quiser isso não foi tão complicada. Aqui é mostrando antes o atual. Então teve a X-HERES e completa e a criança está há cinco anos já sem recidiva, sem que a gente tenha um diagnóstico muito preciso. Esse diagnóstico de alto grau, sem outras especificações, é muito difícil. Esse último caso, que também é o mais esquecido de todos, uma criança que começou com a paraparesia, em outubro de 2021, tem um ano exato que começou. Intraoral não, intramedular ali, está intracanando dentro do canal. Era uma lesão que é de T11L4, não foi tratada na Santa Casa inicialmente, foi feita uma descompressão e uma biópsia dessa lesão, que era segundo o relatório intramedular, e ela teve a melhora parcial do déficit. O anátomo com a amostra muito pequena, tomou medular, não é fácil assim, eles não conseguiram tirar muita coisa, sugerindo uma situação de baixo grau. Foi encaminhada para a Santa Casa, para o tratamento oncológico, ante a dificuldade em acessar a lesão, foi definindo o tratamento com rádio químico para essa criança. Ela veio relativamente estável tratando, mas em agosto ela começou a piorar. E aí a gente repetiu as imagens todas, a gente entrou na história em agosto agora, repetimos as imagens. Ela tinha uma lamineque que começava no final da coluna torácica ali, uma lamineque extensa, então eu não entendi muito bem como foi feita essa biópsia, uma lamineque tão grande. E o que chama, tinha uma alteração de sinal na medula, difícil de caracterizar, e o que chama a atenção é que ela tinha coisa até na cervical. A medula dela está toda alterada, são lesões de difícil, a da direita aqui é contraçada, é difícil da gente tentar definir aonde que começa, aonde que termina, o que é que a gente tem. E aí a oncologia queria material. E nós estávamos pensando o que a gente ia fazer para achar material nessa criança, porque biópsia de medula é medula, não tem muito mistério. Só que ela fez uma alteração da minha consciência, começou a ficar apática, começou a ficar esquisita, fez essa menina estar com endrocefalia. Vamos fazer uma imagem cerebral dela. E ela tinha uma metástase, uma lesão no ventrículo. Pessoal, pelo menos eu consigo ter diagnóstico dessa criança agora, que ali eu consigo pegar material suficiente. Operamos ela. E ela tinha um glioma de linha média com mutação da estona. Agora, eu nunca tinha ouvido falar que isso dá lesão medular, e muito menos que isso dá metástase. Mas assim, é o que a gente teve. E ela faleceu agora. Estava em paliativo, falecendo, não tem duas semanas. Quer dizer, teve sobrevida curtíssima. É isso, então. É muito vago. A gente tem muita dificuldade em definir o que a gente está fazendo. Vamos ver se essa classificação nos ajuda. Por enquanto, ela não ajudou muito, mas quem sabe a gente consegue alguma coisa. E aqui, um pôr do sol, a fornalha desligando de tardinha. Pelo ambiente. Obrigado.